A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Encerrou nessa terça-feira, 20 de setembro, à meia-noite, a Semana Farroupilha 2016. O evento teve início dia 13 de setembro, marcado pela chegada da chama crioula no centro de tradição gaúcha da cidade. A partir daí aconteceram diversas atividades culturais, como bailes, concursos, apresentações, shows de músicos tapenses e da região e o CTG Província de São Pedro como sede para todas essas atividades, proporcionando também jantas e espaço para os torneios e para a concentração antes do desfile. Que junto ao baile com o grupo Porteira do Pago, que antecedeu a extinção da chama crioula, marcou o fim da Semana Farroupilha 2016 de TAPES. Música Música Música